Foi bem elaborado esse pedido de desculpas Me senti num filme, série ou algo assim Gastou mó tempão, escreveu a mão Cinquenta páginas e sentimentos pra pedir perdão Que bonitinha, mas então amor Você acertou em tudo, no perfume, no relógio que eu sempre quis Tá vendo aí, você sempre soube como me fazer feliz Só errou no time, 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 time Em troca eu só te digo vai, 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 vai Você só errou no time, 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 time Em troca eu só te digo vai, 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 vai Igual meu coração, seu relógio tá quebrado É que você me amou lá no atrasado Se quer perdão, tá perdoado Você acertou em tudo, no perfume, no relógio que eu sempre quis Tá vendo aí, você sempre soube como me fazer feliz Só errou no time, 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 time Em troca eu só te digo vai, 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 vai Você só errou no time, 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 time Em troca eu só te digo vai, 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 vai Se gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like E até a próxima